E fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Gerinha Júnior. O nosso goleirão já está entrando em campo em São Januário para um jogaço entre Vasco da Gama e Grêmio. Dois super candidatos ao acesso à Série A e eu já vou dizendo pra vocês que sim, cara. O Cris Ciuma já mandou de forma oficial o pedido de venda do Gerinha. Está anunciando o nosso goleiraço e ele pode sair do Vasco a qualquer momento se surgir uma oferta que agrade o time de Santa Catarina. Bola já está rolando, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e bora para o jogo. Opa! Que início é esse, mano? Gol do Vasco da Gama. Rani é o gol relâmpago em São Januário. Ele inicia a jogada, já recebe lá na área pedindo para o giro. Canhotinha letal. Vasco 1, Grêmio 0. Grêmio arrumou uma boa falta ali. Kaique Barbosa pode vir para a batida. Ele está preparando. Gerinha Júnior que curva fez essa bola. Goleirão aí do Vasco, segura firme e forte. A marcação já está vindo, moleque. Dá bobeira, não. Escanteio Grêmio. Bola subindo. Defesa atirando de cabeça. E o Kaique já bate, bate forte. Bola passa à esquerda. O primeiro tempo já era. Vasco 1 a 0. O Raniel marcou um gol relâmpago. Mas depois o Grêmio dominou o jogo. Chance Cruz, Maltina, hein? Raniel aparou ali na beirada. Pediu para o meio. Mas quem bate é o nosso outro atacante. Churim fez o giro. Vai mandar ela para o gol. Mandou para o Gera Júnior fazer a defesa. Tem mais Grêmio. Olha a jogada de olho aí no ataque gremista. Kaique Barbosa limpou, bateu, voltou no churim. Vai mandar para o gol. Travado pelo nosso zagueiro. Um camisa 14. Tem esse canteio Grêmio. A pressão é grande. 1 a 0 é um placar mega importante para o Vasco. Para a gente permanecer em segundo. E se isolar aí do G4. Vem bola por cima. Gera Júnior. Júnior sobe. Ganha um tempo. Vai na malandragem, mano. Goleiro malandro. Faz uma serinha. Bate para frente. Mais Grêmio. Olha o churim. Olha o espaço. Deu no Diego Souza. Gera Júnior de novo. Uma bola atrás. Sueira cheia de veneno. Do veterano centroavante do Grêmio. Que nem precisa falar, né? É cracaço de bola. O Campas vem na batida. Bola aberta. Segundo pau. Acompanha. Que é tiro de meta. E vamos para matar o jogo. Raniel. Artileiro da Série B. Bota lá dentro pela segunda vez. Depois de uma blitz gremista. O Cruz Maltino. É quem faz mais um gol. Olha a bola na área. Vai que é tua, Raniel. Grêmio descola mais um escanteio. Dois minutos de acréscimo. Bola sobe. O Rehuela tentou. Vem bola de novo. O Lucas Silva. Rola mais na entrada da área com o Guilherme Guedes. Ele faz a finta. Volta. O Grêmio pressiona. Já deu o tempo de acréscimo. É só terminar. Ele quer emoção. Juizão da falta para o Grêmio. É bola perigosíssima. Diego Souza na batida. Ele mesmo. Vem lá, mano. Expulso ainda. Mais um jogador expulso aí na Série B. Vai que é tua, Gerard. Gerard Jr. manda. Fim de papo. Segundo jogo que a gente termina com um jogador a menos. Esse aí foi no último lance, é verdade. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Pode dar ruim, mano. 15 rodadas. Vasco da Gama. Mais vice-líder do que nunca. Mas a gente vai tentar o Red Bull. E nesse exato momento, estamos aí a 5, 4 pontos. 4 pontos da zona de classificação. O quinto colocado é o Grêmio Novo Horizontino. Adquiremos mais uma habilidade especial, que é a cabeçada. E agora vamos dar um tempo nessas habilidades. Vamos focar mais um pouco no treinamento. Porque a gente quer ver o Gerard evoluir, mano. Há muito tempo ele não evolui em overall. Já está ficando até preocupante. Então bora lá. Arena Pernambuco. O Esporte Recife está mandando o jogo aqui. E vem Vasco da Gama tentar um empate. Vamos ser sinceros, né? O empate aqui está de bom tamanho. O Esporte tem um time muito forte. Mas vai que dá para vencer. Bola está rolando. Bora para cima, Vascão. Deu bom, hein? Deu bom. Começou com tudo o Lucas Figueiredo. A jovem promessa, Cruz Maltina. Faz o primeiro gol na Ilha do Retiro. Com bobeada ali no meio campo, hein? O rubro negro perdeu a bola. Veio o lançamento. O Lucas, que sapatada nela. Grande chance do Vasco aí para fazer o segundo gol. Já no segundo tempo. A batida passou triscando do Sanches. Mikael, vem a batida. Vem a bomba. Spalma, Gera Jr. Uma grande defesa para seguir o Vasco na frente no placar. Olha o giro do Mikael. Olha a bomba. E que defesa do Gera Jr. Para quem viu a primeira temporada, vendo agora a segunda. Evolução monstruosa desse goleiro. Essa tem que conferir no replay, mano. Está uma ligada. O Sander lançou. O Pardal ficou de frente e já deu um toque para a bomba. A Gera Jr. só acompanha. E bota lá dentro de novo o Lucas Figueiredo. Depois da pressão do rubro negro de Recife. O Vasco da Gama vai lá e amplia. Mete o segundo novamente com ele. O moleque hoje está em dia brado. Seguimos a cinco da vice-liderança. Da liderança, aliás, e na artilharia o Raniel também está em segundo com oito gols. Ah, um gol do Red Bull Bragantino com o Arthur, que tem nove marcados. É isso aí, senhoras e senhores. Terceira partida de hoje. Estádio de São Januário. Olha a nova camisa do Vasco. Linda demais. Gerenha Jr. também usando o seu segundo uniforme. Bora para dentro. Até o momento, a gente ainda não recebeu nenhuma oferta. O Criciúma, para ser mais exato, ainda não recebeu nenhuma proposta de venda do Gerenha. E a gente segue cumprindo o empréstimo que temos aqui com o Vasco. Primeira boa chance da partida é do Vasco da Gama. Levantamento, John Sanchez. É o Sanchez, mano. Que defesa do goleiro Leandro. Só que na cobrança do escanteio, Martins Sarrafiore. Sarrapeça lá dentro de cabeça. Vasco 1x0. E olha a chance do Vasco. Segundo gol. Raniel para no goleiro. Perdeu a bola ali o nosso zagueiro. A batida, a batida, a batida. Meu mano. O Gerinha pulou, o Gerinha voou. Mas sem não se dava para pegar. Vacilo na saída de bola, hein. Que mole que demos. Rodalega de novo. Ele na bola é o jogador mais perigoso do ataque baiano. Vai dominando, vai invadindo. Caiu, pediu pênalti. Se jogou na cara dura. Defesa novamente com camisa 33. Saindo errado. Escanteio para o Vasco. Bola na área. Não sei como ela não entrou. Marcelo Cirino vem penteando a jogada. Tocou aí com o Matheus Bahia. A bola é na área. Gera Júnior sai sucando. Lucas Mugni. Aí limpou jogada com o Matheus Bahia. O tricolor baiano vem tentando a última jogada. Talvez, Matheus Bahia arranca, limpa. Passa do primeiro, do segundo. Fica livre para o chute. Foi travado em bola com o Gera Júnior. Aí vamos gastar o tempo aqui na linha de fundo. Espera alguém marcar. Vai de boa, Gera. Vai acabando o jogo. Vamos ver se vai ter acréscimo. Até o momento, um minuto apenas. E o Vasco vai ter a última bola. Esticada longa. Vai acabar, manda para o meio. Pode jogar, pode jogar. Fim de papo. Terceira vitória seguida. O Vasco em bala. Conferindo a tabela, o Criciúma também está vencendo. É o nosso atual time, né? A gente só está de empréstimo com o Vasco. Vamos torcer para eles subirem. Mas estão em décimo até o momento. O Vasco mantém os cinco pontos do líder Red Bull. Mas abrimos agora, cara. Para sete pontos do Grêmio, que é o quinto colocado. Quinta partida de hoje. E que cenário estamos? Um estádio lindo demais. O João Castelo. O Sampaio Correia mandando o jogo por aqui. Que gramado topzera também, rapaziada. E lembrando que estamos firmes e fortes aqui no Vasco da Gama. Mas a qualquer momento pode pintar uma oferta. E o Criciúma pode aceitar ou não vender o goleiro Gerinha. E aí a gente vai ter que sair de qualquer jeito. Não tem chororô. Para quem não está sabendo, o time do Sampaio é o atual lanterna da Série B. Está caindo para C. E olha a jogada. Está dentro. Raniel abriu o placar para o Vasco. Numa falha grotesca aí do goleiro do Sampaio. Não entendi nada, cara. Ele estava completamente fora de posição. Mais uma descida cruz. Maltina chove muito agora aqui no Maranhão. Bola de bicicleta do Raniel. Bola sobe junto. O Raniel está doido para ser artilheiro. A gente teve essa chance. E se liga no que aconteceu. Ele recebeu na cara do gol. E guardou. 2x0. O Vasco está com cheiro de goleada. O Ciel abre com pimentinha. Ídolo do Sampaio Correia. Dá uma penteada na bola. Procura espaço. Rolou para o Nadson. Bate em cima. Aí na sobra com o Pablo. Tentou encarar. Acabar falta. Nada das duas funcionam. E vem o Sampaio tentando e perdendo a bola. Ciel. Ciel está na cara do gol. Bateu. Guardou. É do Sampaio Correia. Artilheiro Ciel diminui na bobeira da defesa. Deixaram ele dominar sozinho, moleque. Que aí ficou fácil. Ciel de novo na cara do Gerinha. Bateu para fora. Outra falha da defesa. Mais uma. O Sampaio está chegando em todas. O nosso time parou de jogar. O Ciel ficou na cara duas vezes. Uma ele guardou. A outra ele mandou para fora. Aí o Mauro Silva faz a jogada individual. Já vamos para o último minuto de partida. Dois de acréscimo. Levantamento. Gerinha Júnior manda essa para escantar. E vem bola aí com o Alisson. De olho no lance. Sujou o nosso uniforme todo. Bola sobe. Sobe. Defesa. Tira. Vai acabar o jogo. O Pedroso tenta. Briga. Perde. É bola do Vasco. Segue o contra-ataque. Vai acabar. Acabou. O Sampaio perde. O Vasco vence a quarta, quinta seguida. O Red Bull Bragantino não perde para ninguém, mano. 4x2 para cima do Criciúma. Eles mantêm ali cinco pontos à frente. Mas nesse exato momento chegamos a nove do quinto colocado. Uma excelente campanha do Vasco para subir para a Série A. Opa. Negociação. Tem uma negociação misteriosa que apareceu ali, moleque. Será de quem? Será qual time? Olhando no calendário, o dia final aí da janela ainda está longe. Até no próximo episódio a gente chega nele. Mas, mano, comente aí. Qual será esse time misterioso que mandou oferta para o Gera Júnior? E será que o Criciúma vai aceitar ou vai recusar? Vou ser sincero com vocês. Já vi a oferta e a oferta é tentadora. Com certeza o Criciúma está analisando tudo para decidir isso até o último dia da janela. Se vai realmente vender o Gera em definitivo para esse time que está mandando a oferta aí. Ou se, de repente, eles vão seguir com o empréstimo com o Vasco da Gama. E podendo até renovar para a próxima temporada. Ou, de repente, o Vasco consiga uma grana e compre o Gerinha. Mas a oferta não é do Vasco. Eu já deixo bem claro isso. Comente aí. Eu quero ver quem vai acertar qual é esse time no próximo episódio. Eu vou revelar e a gente vai ver se o Gerinha vai ficar no Vasco. Volta para o Criciúma ou vai para esse time. Tá vida louca, mano. Tamo junto e até a próxima.